Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje trago-vos os livros que chegaram cá à casa em Outubro. Foram pouquinhos, mas foram fixos. A primeira coisa que chegou cá à casa, que tem a ver com livros, mas não são livros, foram estas cartas, este baralho de cartas do Príncipezinho, que por acaso eu já tinha oferecido há uns tempos. Cartas, eu já disse no vídeo anterior do Blue Call, que eu vou deixar aí em cima já agora, que gosto muito do baralho de cartas. Este foi a Cristina e a Filomena que me ofereceram e eu adorei. Vou deixar aí imagens dele mais em pormenor, tem imagens e tem trechos do livro Príncipezinho. Eu gostei imenso, porque o Príncipezinho é um livro que eu, cada vez que o releio, gosto mais dele. Portanto, obrigada meninas, eu gostei imenso. Depois de chegar cá à casa, um livro que eu já tinha, mas de outra edição, e eu adoro estas edições, eu já vos tenho falado nelas, são da Visão, vêm com a Visão, do projeto Ler Faz Bem, e o livro é O Jogador do Dostoyevsky. Eu sou apaixonada por Dostoyevsky, é um dos meus escritores preferidos, e portanto, fico bastante contente. Eu ainda não li, e já tinha ali então outra edição, mas vou-me desfazer dela porque eu gosto mesmo muito destas edições, eu já vos tenho dito. Curiosamente, no Clube de Leitura, no nosso Clube de Leitura, antes que eu já falei também num vídeo que vou deixar aí em cima, o tema para este mês, todos os meses temos um tema, e o tema para este mês é ler um livro que tenha sido escrito antes de tu nasceres. E eu já tinha ideia que ia ler Dostoyevsky, porque está-me a apetecer imenso. Há bocado, quando estava a preparar os livros, pensei, ia, vou ler O Jogador, como é óbvio, tipo, perfeito. Por isso, vou ler O Jogador. A Raquel e a Silvéria, de quem eu gosto muito, e a quem me manda um beijinho um bocadinho cheio de saudades delas, ofereceram-me também um livro por causa dos meus anos, que foi este, O que vemos quando lemos. Eu já tinha visto este livro em alguns canais ingleses, vou deixar também em algumas imagens. Ele é um livro totalmente diferente, e o que me chamou a atenção foi esta parte aqui da sinopse, que diz, o que vemos quando lemos é uma exploração singular e deslumbrante da fenomenologia da leitura, mostrando-nos como formamos imagens a partir da leitura de obras literárias, e como essas interpretações transformam a própria obra. Portanto, eu achei super interessante. E, finalmente, chegaram cá à casa mais dois livros de editoras. Ai, não, foi só um, afinal. Da suma de letras chegou o Não Digas Nada. Pactuar com o Mal pode significar perder-se para sempre. Este livro chama-me também bastante a atenção. Vou voltar a repetir que adoro estes pormenores nos livros, porque adoro e gosto de falar nisso. Este parece-me ser um thriller bastante interessante. Diz aqui que, numa quarta-feira, como qualquer outra, o juiz Scott Sampson prepara-se para ir buscar os filhos gêmeos de 6 anos depois de levar à aula de natação. A sua mulher envia-lhe então uma mensagem e dizia que houve uma mudança de planos e que, afinal, é ela que os vai levar, qualquer coisa assim. Só que depois, quando eles se encontram, marido e mulher, percebem que ela não mandou aquela mensagem, portanto, era suposto ele ter ido buscar os miúdos. E é quando o telefone toca e uma voz anónima diz para fazer exatamente o que lhe é dito num caso de tráfico de droga que está prestes a ser julgado e que, se recusar, as consequências para as crianças serão terríveis. Parece super interessante. Finalmente, consegui um livro que eu criei imenso, de uma forma muito engraçada. Eu respondo a alguns questionários, às vezes, na internet, às quais depois são-nos dados pontos e nós podemos reverter esses pontos por prémios. Existem inúmeros prémios lá e existem também livros, livros, assinaturas de revistas e muitas coisas, muitos utensílios para a cozinha, etc. E eu, claramente, pensei, quando eu atingir os pontos necessários vou mandar vir um livro. E quando vi que estava lá este livro, pensei isto é perfeito, porque eu quero imenso este livro e depois descuso de o comprar. Foi Harry Potter e A Criança Amaliçoada. Sim, eu ainda não li este livro, sou uma vergonha. Que é, então, baseado naquela peça de teatro. Esta já é a segunda edição. Se vocês quiserem inscrever nesse coisa dos inquéritos eu posso deixar o link aí embaixo. Eu acho que não ganho nada com isso, não sei. Às vezes ganha-se pontos ou isso eu não faço ideia. Mas eu vou deixar aí embaixo o link. Se vocês gostam de livros, é uma boa oportunidade para ter livros. Este livro eu vou usá-lo na Maratona Literária Outono e Inverno 2017. Vou deixar aí em cima um vídeo onde eu explico como é que a Maratona funciona. Espero que vocês se possam inscrever. E vou lê-lo, muito provavelmente, em conjunto com a Mafalda do blog Soberana da Noite. Portanto, Mafalda, não me esqueci. Vamos lá ler este livrinho. Eu estou bastante curiosa, porque sou fã de Harry Potter. Portanto, também estou com um bocado de medo. Porque isto é uma peça de teatro, não é? Então, não sei como é que vou lidar com isto. Mas pronto. Como bem, só chegaram estes livrinhos cá em outubro. Mas até são livros fixos. Muito fixos. Se vocês leram já algum, digam-me aí em baixo por onde é que eu devo começar. Deixo aí, então, mais links de vídeos anteriores, caso vocês queiram dar uma vista de olhos. Vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!